Agora, conta essa história aí. Puta, essa história é triste. Você vê como a mina, às vezes, quando o boy lixo, ele faz a cabeça e você sujeita coisas ridículas. Eu lá, né, eu tinha o quê? 22 anos? Aí, tal. Essa era uma paixãozinha que eu tinha desde quando eu era adolescente. Falei, pô, vou pegar ele e tal. Aí ele me chamou pra casa dele e falou pra gente jogar um Playstation. Cheguei lá, não tinha nem TV. Tá bom, né? Aí a gente pegou, fiquei lá, acabei dormindo com ele, né, tal. Enfim, aí eu sei dizer que acordei com os galos, era tipo um sítio, assim, que tinha. No dia seguinte, ele olhou bem no meu olho. E aí eu falei, pô, ele vai falar uma coisa bonita pra mim. Aí ele perguntou se eu tinha conta no Nubank e me pediu o dinheiro. E não ficou contente, ele falou, pô, eu preciso muito fumar um maço de cigarro. Falei, pô, eu não tenho dinheiro, né, né, porque eu não tinha. Falei, mas eu tenho esses três contos aqui. Aí ele, pô, eu vou comprar um cigarro solto. Foi isso, cara. Que ponto que eu cheguei, não é mesmo? Acontece, gente. Isso que eu falo é foda. Mas você sabia que ele era boy lixo e pobre ainda? Eu sabia que ele era pobre, mas não sabia que ele era tão boy lixo. Não tem como, cara. Não, não dá, gente. Tem umas minas que fazem isso. Que o cara é muito esse negócio do ego, do cara... Eu gostava de ser maltratada, ele me tratava muito mal. Eu gostava de ser maltratada. E aí, tipo, é uma coisa maluca, porque naquela época você quer muito se provar, né? E você não quer o cara que te trata bem, você quer o cara que te trata mal. Porque você quer transformar ele. E ele me tratava mal, me... Eu era, tipo, literalmente me chamava e eu ainda pagava as coisas pra ele. Depois de uma hora você tem um despertar da vida, do amadurecimento. Então também existe mulher miquinha, então. O que seria miquinha? Miquinha é o menino bom, é o cara iludido de tudo. É o cara que sujeita a... Sabe? A, tipo... Não, peraí, gente. É só uma fase ruim. Ela só tacou o prato na minha cara, assim, porque... Ela tá muito estressada no trabalho. Tem, tem amigas que fazem isso. Tem amigas que fazem. Que, tipo, fica no relacionamento. Ah, ele vai mudar, não sei o quê. E banca. Mas é aquela coisa, é... Não dura muito tempo, não. Não dura. Uma hora vai cair e vai falar, pô... Preciso de um cara que aguente as pontas comigo. Não posso ter um filho agora. Fechou. Dois filhos.